E a gente inicia esta edição registrando a ação dos órgãos que participam do programa de fiscalização preventiva integrada do São Francisco. Nesta segunda, as equipes detalharam as operações que estão sendo realizadas desde semana passada. As ações já resultaram em flagrante desrespeito ao meio ambiente, interdição de mercado, resgate de animais silvestres e até o flagrante de trabalhador em situação análoga à escravidão. Durante a coletiva de imprensa, foram apresentados os detalhes das operações que resultaram em flagrantes de desrespeito ao meio ambiente, interdição do mercado de peixes em propiar, resgate de animais silvestres e flagrante de trabalho escravo. José Maciel Nunes, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, relatou os crimes ambientais encontrados nos municípios de Pacatuba e Brejo Grande. Foram cerca de 90 hectares de manguezal devastados na região. Nós observamos principalmente um grande problema, que é a questão do desmatamento de manguezais. São 90 hectares de manguezais que a equipe já verificou que foram desmatados para a construção de tanques de caça inocultura de forma irregular, sem licenciamento, sem outorga, e nós estamos extremamente assustados. Na primeira semana, a equipe já se deparou com 70 tanques, já esvaziou 60 desses tanques, e a nossa ideia, a ideia da FP, inclusive, é da destruição de todos esses tanques, para que haja uma recuperação ambiental dessa área de manguezal. O Ministério Público do Trabalho destacou os flagrantes de descumprimento de leis trabalhistas. Nos municípios de Telha e Propiar, fábricas de cerâmica estavam explorando a atividade sem oferecer condições de segurança e saúde aos trabalhadores. Infelizmente, existe muito essa situação, e durante a fiscalização da FPI, na primeira semana, as equipes de agrotóxicos e mineração encontraram situações de grande degradância, inicialmente em cerâmicas, nos municípios de Propiar e de Telha, e no segundo dia de fiscalização, a equipe de agrotóxicos encontrou um trabalhador em situação análoga à de escravo. Essa fiscalização que se deu no âmbito da FPI gerou um resgate do trabalhador dessa situação e o ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho. Para vocês terem uma noção, o trabalhador estava sem água potável, sem banheiro, sem qualquer tipo de equipamento de proteção individual, e o que mais choca são as condições do alojamento. Por isso que, dentre os 14 empregados que estavam no local, somente um foi resgatado, porque esse estava em um alojamento, era uma casa sem iluminação natural, uma casa totalmente depedrada. A promotora de justiça, Carla Carvalho, também destacou os avanços alcançados desde a implantação da FPI. Nossa preocupação maior também é de que possamos multiplicar as pessoas, os educadores ambientais, a partir da educação, tanto a equipe de gestão como a equipe fauna, está trabalhando nisso, para que quando nós formos embora, a população possa prosseguir com esse trabalho de fiscalização.